Mas o meu pai é assim, hoje em dia, meu pai não gostava, porque eu estudei direito, eu sou advogado. É, mas é mesmo? Tu terminou e o caralho? Terminei, tem o AB. Caralho, tem o AB, caralho. É, meu irmão. O AB, AL, 11, 5, 2, 5. E aí, decidiu virar comediante, foda-se. Decidi virar comediante. Meu pai ficou puto pra caralho, só que hoje meu pai me manda ideia, me liga e fala... Ah, sim. Ele me ligou no ano passado, ele me lembrou uma história que aconteceu, que ele... E eu fiz essa piada por causa dele, que foi uma história que a minha irmã, a minha irmã tinha saído de casa, enfim, teve uma crise de aceitação, se descobriu lérbica, né? E aí, eu fui o cara que fui intermediar isso, porque eu sou muito próximo da minha irmã. E a minha irmã tava morando no interior e eu fui lá pro interior, peguei um ônibus, falei, uma missão de levar a minha irmã de volta pra casa. E aí eu fui pra casa da minha irmã, passei a tarde toda conversando, disse, a gente é uma família, porra, a gente não tem essa não. Não, a gente... você não precisa se... achar que a gente não vai aceitar, achar que lá em casa não vai ter lugar, não. Ali é o seu ambiente, ali é o seu porto seguro. A gente vai apoiar você. A vida pode ser até mais cruel que você da porta de casa pra fora, mas dentro de casa você tem um porto seguro. Você vai ter sempre um ombro, vai ter sempre... enfim, uma conversa linda, uma conversa linda do caralho. E aí a minha irmã, nesse dia, ela falou assim, vamos voltar pra casa. Minha irmã tinha comprado um carro velho, um Palio Ica, de 99, que ela tava morando em Caruaru, que é tipo umas três horas de Maceió, assim, longe. E aí ela comprou esse carro pra poder trabalhar lá, que ela é profissional de educação física. E aí a gente ficou muito empolgado pra voltar. Chegamos no meio da estrada, não pegava rádio, aí a minha irmã botou um CD que tinha no carro, que era uma disqueteira, que ficava na mala do carro. Tu lembra disso? Cabia seis CDs, só que a gente não sabia o CD que tinha. Era meio... É. Botava ali, dizia que bota, dizia que bota, dizia que bota. O que vier, veio. Aí entrou um CD, meu irmão, muito engraçado. Nunca vou esquecer, que era um CD, assim, das putarias do forró. Aí a primeira era, quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. É só uma música assim. Tem o melodo mudo. Quero... Lembra da bicha muda? Ler. Aí a gente botou na terceira música, Libera o Tonho. Amo, amo. Libera o Tonho que eu te dudar. Libera o Tonho que eu te dudar. A gente gostou pra caralho, a gente tava empolgado, né? Todo mundo feliz, voltando pra casa. Minha irmã botou o CD no repeat. E aí ficou tocando, assim, uma hora essa porra dessa música, sem parar. Ela aumentou no máximo, a gente empolgado também pra não dormir, né? Na estrada, a música alta do caralho. Minha irmã dirige que nem o Ayrton Senna nas últimas corridas da vida dele. Completamente inconsequente. Fez uma ultrapassagem. A gente tava numa cidade... Pesada essa aí. Sabe quem falou essa piada pra mim? Meu pai. Meu pai que falou, bota no texto. Aí eu botei pro carro dele. Bota a pica no cu dele, né? Aí a gente tava passando pra uma cidade chamada União dos Palmares, lá em Alagoas. Que tem um trevo assim, só que esse trevo não é sinalizado. Aí minha irmã foi fazer uma ultrapassagem. Não consegui fazer a ultrapassagem, porque o carro de trás acelerou, o carro da frente acelerou. Quando ela ia voltar, o carro de trás também acelerou, não deixou ela voltar. E vinha um caminhão na nossa frente. Caralho. Eu falei assim, caralho, a gente vai morrer agora. Todo mundo felizão. Todo mundo feliz. A minha vida passando na minha frente. Eu não conseguia chorar, por quê? Porque era... Antes de morrer, tocando... Libera o tom que eu te dou 10 pontos. Libera o tom que eu te dou 10 pontos. Eu disse, caralho, eu vou morrer desse jeito. Filha sonora da minha morte. Filha sonora da minha morte. Caralho, gatilho. Tô vendo que ele começa a chorar. Véi, mas a minha irmã, nesse dia, ela salvou a vida da gente. Porque ela jogou o carro numa ribanceirazinha assim. Não era uma ribanceira alta, era uma ribanceira tipo... Sei lá, deve ter uns 3 metros aqui. Uns 4 metros de altura tinha essa ribanceira. E caía dentro de uma terra assim, de uma fazenda de alguém. E ela jogou o carro, deu umas 3 capotadas, a gente caiu de cabeça com abaixo. Coisa boba, coisa boba, coisa leve. Caralho. Mas, véi, foi tipo... Caralho. Mas foi em direção defensiva. Ela freou, o carro parou praticamente. E ela jogou o carro, porque era o único jeito de salvar a gente. Entendi. E aí a gente capotou umas 4 vezes, caiu de um jeito que a gente ficou meio amassado assim dentro do carro, sabe, preso. E o som não desligou. E aí chegaram pra salvar vocês. Liberam o tom. Caralho. É a pior música da sua vida. E meu pai, meu pai, meu pai foi, né, junto com a gente conseguiu, a gente ficou amassado um tempão, um tempão. Eu decorei, eu sabia essa música decorada, inclusive assim, um abraço pra prefeitura de Toritama. Todos os abraços que tem na música. Todas as coisas que o cara falava. Alô, alô, tô com o Tonho aqui. Depois você pode ouvir a música e tem isso no comecinho. A gente amassadinho do carro, a gente não conseguia mudar a música, não conseguia desligar o carro. A bateria, amor, é boa pra caralho, porque ela não falhava um minuto. A gente tá amassado dentro do carro. A bateria, amor, é boa pra caralho. E aí o meu pai, o meu pai conta que ele chegou lá antes do Corpo de Bombeiros. E aí quando o corpo, o meu pai tava falando com a gente, se comunicando com a gente. Aí quando o Corpo de Bombeiros chegou, perguntou pro meu pai assim, foi um acidente? Aí meu pai, porra, o carro tá capotado, caralho. Tu acha que o Paul Wiggins tá fazendo ioga? Aí eu falei, pai, do caralho, meu texto tá pronto, cara. Meu texto tá pronto. Aí eu fui no aniversário. Cara, mentira, teu pai não é ignorante desse jeito, cara. Meu pai é desse jeito, cara. Meu pai é desse jeito. Porra, tu, os dois filhos dele capotados dentro de um carro? Pergunta também, né, caralho, porra? O cara vem mandando uma dessa. Aí agora eu fui no aniversário da minha irmã. No ano passado, eu cheguei na porta da casa dela com um carro de som bem alto. Libera o dono que eu te dou. Ela, filho da puta! E tudo, véi, meu pai e minha mãe adoraram que eu virei comediante. Porque eles me ligam, ó, conta essa história. E aí é uma história boa. Sim, eu vou também. Mas ninguém se machucou, tá? Não. Foi muito leve esse acidente. Só que assim, o carro tinha... Ele capotou devagarzinho. Capotou devagar, só que amassou a gente e a gente ficou muito assustado. Entendi, entendi. Quem já capotou de carro sabe que é um... Véi, é... Quem já capotou de carro vai saber aí, galera, que capotou de carro. Quem capotou de carro vai entender mais ainda. Só capotei de monociclo, sabe? É muito assustador, cara. E eu tinha... A minha irmã tinha perdido uma das melhores amigas dela num acidente de carro. Porque tinha o São João de Caruaru. Nessa mesma estrada morria gente todo ano. Galera voltava, voltava bêbada, dormia no volante, enfim. Então era uma estrada perigosa. Então a gente ficou em estado de choque. A gente ficou de fato em estado de choque. Então a gente meio que se travou. E a música alta no carro. Agora você imagina o corpo de bombeiro tirando a gente assim devagarinho. A gente não teve uma escoriaçãozinha no rosto, um negocinho ou outro. Aí o corpo de bombeiro tirando a gente do carro. Libera o tom que eu te dou dez contas. Os caras tirando no ritmo. Os caras tirando no ritmo. A maca, o cara passando na maca. Abre a porta, libera o tom. Aí começa o musical com os bombeiros. Meu pai até falou assim. Essa cena do Máscara, essa porra. Meu pai até falou assim. Você devia, na hora que o corpo de bombeiro foi tirar você do dentro da ferragem, falar assim, não tirei eu não, libera o tom em primeiro. Abre o tom. Minha, Şimdi meiner, nach wounded cidade. Abertura